Fuma, inteligência, te que mente turba Da fuck beat, niggas não masturba Mata com o flipa e make a thug life Morte pra beat, ó que manda ele pendrive Nigga, you know that's my way Rima brilhante, mó dente, NGA Boca concha, emoção, skin Guarda minha história, cumprida o spin Guarda, vida amarrada, só dentro do business Põe, vive na boa, mó short, me nisso Da príncipe beat, na tudo contorno Gareira se subconsertou no forno Rima penetra o som, traz de que luto O que se pensa, macaba, tem outro Este nem na vista, do, do Letra não vai bem, yo, yo Te canso, escreve na tempo, sem caneta e sem dedo Rapar na minha janela, de madrugada, luz sem dedo Crianha letra-se na desfile, riba beat com elegância Fake niggas e moda metro Mim crepes dan distância Amor e poesia, pode rima lógica Brusto do rap, escreve com varinha mágica Tenta, companhe, busigui na flow Se segredo, cu crepe, dedica-n-ta-dou Quelco se pensa, gengante-se, põl Controla terreno, guarda municipal Principe tal, cu principe tal, mic e principal Chega-me, vede-se em matrícula Rap na sangue partícula Suga rima, mora, drácula Son, sagira, matrácula Minha rap criou, lunga-ta-troca estilo Chuta rima com o hom, man tranquilo Alguns gata curti, ma tranquilo Se magris e estúdio, que tranquilo Mudanç constante, inga-ta patina Chega, coluna, sota queima Minha rap emanda, família trabalha, obra prima Blá, 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 blá